PENI 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 Oi, Shelby. São 11 horas. É, você tá a salvo. Este pacote chegou enquanto você estava no trabalho. Meus diamantes de mentira, obrigada. Com licença. O quê? Você tem que assinar isso. O que é isso? Quando eu assinei o recibo do pacote, eu fui nomeado representante pelo serviço de encomendas e me confiaram a entrega final. Agora eu preciso que você reconheça a entrega do pacote para que eu seja isentado de toda a responsabilidade. É só uma caixa com diamantes de mentira. O conteúdo é irrelevante. Uma transferência legal foi estabelecida. Não significa nada pra você? Não significa nada pra ninguém. Deixa eu te mostrar uma coisa. Transferência descreve uma relação da lei comum na qual uma posse física de propriedade pessoal ou bem móvel é transferida de uma pessoa, o signatário, para outra pessoa, o depositário. Tá, tá, tá. Olha só, eu comecei um negócio. É óbvio que não é de serviços de limpeza. Não, eu tô fazendo presilhas de cabelo, viu? Eu chamo de flores da Penny. Eu fiz uma pra mim e todas as meninas do trabalho quiseram uma. Depois eu mostrei pra uma senhora que tem um quiosque em hotel. Ela vende cartões e bijuterias. Ela falou que queria vender minhas flores e eu disse que sim. Em uma semana eu ganhei 156 dólares. Que bom pra você. Assine aqui. Sheldon, você não entende. Se isso decolar, não vou precisar mais ser garçonete. Mas quem vai me servir cheeseburger nas noites de terça? Outra garçonete. Qual o nome dela? Eu não sei. E você vai deixar ela manusear a minha comida? É Nancy. O nome dela é Nancy. Eu acho que você está inventando. Sheldon, eu lamento pelo seu hambúrguer, mas eu não quero ser garçonete o resto da vida. Cheeseburger, eu gosto de cheeseburger. Tá, cheeseburger. Talvez eu me dê melhor com a Nancy. E aí, o que você acha? Isso pode ser um negócio legal, né? Quantas dessas você consegue fazer num dia? Umas vinte. E quanto de lucro você tem sobre cada flor da pene? Uns cinquenta centavos, não tenho certeza. Não, é claro que não tem. Dez dólares por dia vezes cinco dias por semana vezes 52 semanas por ano dá dois mil e seiscentos dólares. Só isso? Sem os impostos. Bom, eu não tenho que pagar imposto sobre isso. Acho que a Receita Federal vai discordar com veemenso. Só que, se você tirasse proveito das técnicas de marketing modernas e otimizasse o processo de produção, você poderia tornar isso um negócio viável. E você entende disso? Pene. Eu sou físico. Eu tenho conhecimento prático de todo o universo e de tudo o que ele contém.